Falar de esporte hoje, exclusivamente Rio Branco, né, dois? Por gentileza. Tudo bem, Tonico? Tudo bem. Estou de volta e agora muito bem acompanhado pelo meu amigo Valdinei Garcia. Como você já adiantou para o público de casa, hoje um quadro de esporte exclusivo, Leão da Estradinha, porque infelizmente, né, a gente teve ali no apagado dos refletores, numa cobrança infeliz do jogador do Rio Branco, mas onde o Rio Branco merecia sair dos 90 minutos com mais do que um gol de vitória de vantagem, um gol de vantagem na vitória. Infelizmente, tivemos o Paraná Clube campeão, né, Valdinei? Boa tarde. Boa tarde, Pierre. Boa tarde, Tony. Vamos ganhar o lanche ou vamos ganhar o lanche? A gente merece, né, porque a gente fez a aposta com certa pessoa. Estava lá. Estava? Estava. Não foi o que você me disse hoje de manhã. Não, eu estava lá. Não, hoje de manhã cedo você me disse que não estava. 12 mil pessoas não viram você lá. Não, 9.600 pessoas. Isso dentro do estádio, mas fora tinha mais 2.400. E as crianças? Isso aí não é contra as crianças. Eu acho que foi o maior público da história. Não sei se está com o Vasco lá. É, tirando o Vasco, né? Tirando o Vasco, maior registro. Foi muito bonito de ver. O maior registro dos jogos do Rio Branco no Gigante do Itiberê. Eu quero dizer o seguinte, só para chamar o VT, o senhor chama. Tá. É o seguinte, eu acho uma covardia, penalidade máxima decidir um campeonato. Porque o jogador, ele fica marcado, ó, o Zico errou um pênalti na Copa do Mundo, ficou marcado até hoje a história dele. Tá lá, Michel Platini, né? Eu não sei, cara. Roberto Bajo. Roberto Bajo, em 94, com a Itália. Bajo, que o Brasil foi campeão. Ainda bem que perdeu aquele pênalti. É. Mas assim, eu acho uma sacanagem. Então, também não vamos crucificar o jogador do Rio Branco. Eu estou falando isso, assim, num aspecto geral. Qualquer um pode errar. Grandes craques erraram pênaltis, né? Então, e é uma pressão muito grande também, né, meu querido? Vamos lá, Pierre. Pois é. Antes da gente, então, falar um pouco mais sobre essa grande final, vamos acompanhar a reportagem que mostra em detalhes como foi o duelo decisivo entre Rio Branco e Paranaclube. Casa cheia, final de campeonato, torcida fazendo uma belíssima festa. Todos esses elementos faziam com que torcedores e jogadores estivessem vivendo uma tarde de sábado inesquecível. E foi assim até o final. Rio Branco e Paranaclube entraram em campo com a vaga para elite do futebol paranaense garantidas. Mas o título iria coroar a campanha de um dos times. Após toque de Caio para Saci, o jogador do Rio Branco encontrou Valdívia na área, que tocou para o fundo da rede. Leão a zero. Se na primeira etapa o jogo foi todo do Rio Branco, o torcedor nem imaginava. Mas a etapa complementar seria de muita aflição. O Paranaclube atacava e o Leão se defendia. O primeiro ataque do Rio Branco aconteceu só aos 13 minutos, com chute de Valdívia. Aos 33 minutos começava o drama do Rio Branco. Gol de Ítalo, que sozinho na área, empatou o jogo. Brinquedo encontrou Radesch na esquerda, que cruzou para a área. Adiel dividiu com o Sidão, que falhou e aceitou. Rio Branco novamente na frente do placar. Fim de jogo. O campeonato seria decidido nos pênaltis. Félix Jorge, Lucas Vieira, Guilherme Borges, Fábio Magrão, converteram para o Paraná. É claro que toda a torcida do Rio Branco e os jogadores que jogaram na tarde deste sábado queriam o título da Série B do Campeonato Paranaense. Porém, o principal objetivo já havia sido conquistado. Estar na elite do futebol paranaense no ano de 2025. Agora é planejar 2025 a Série A do Paranaense, que vai ser muito difícil. Eu satisfeitíssimo com o trabalho, satisfeitíssimo com o que nós fizemos aqui. Fizemos uma equipe jogar e resgatamos o amor de uma torcida que estava bem afastada dos estádios. Eu acho que o grande título foi o retorno à elite do Campeonato Paranaense. O grande título foi resgatar esse torcedor, resgatar essa torcida. Hoje, 10 mil torcedores em campo. Há muitos anos não se quebrava um recorde aqui dentro de Paranaguá, do Caranguejão. Resgatar as crianças, resgatar o torcedor, resgatar a autoestima. Então, eu saio com o dever cumprido, saio muito feliz. Me sinto hoje em casa, aqui em Paranaguá, e muito fortalecido para dar sequência no trabalho. O título não veio, mas os torcedores que apoiaram os 90 minutos saíram do gigante do Itiberê, já pensando em janeiro, quando o Leão disputará a elite do futebol paranaense, lugar que nunca deveria ter saído. Pois é. Agora começa tudo de novo já para a montagem do time, toda uma preocupação para o ano que vem, mas vai dar um descanso, inclusive, para o Marcos Amaral, que está acabadinho. O Marcos se dedicou de corpo e alma para esse time, desde o momento que ele botou os pés aqui na cidade. Exatamente, Tony. Ele é um cara que apaixonava o futebol e gosta bastante do Rio Branco. É a segunda passagem dele aqui pelo Leão da Estradinha. Na primeira, ele já tinha feito sucesso danado, fez com que o Rio Branco tivesse uma campanha muito bacana, revelou grandes atletas e, entre esses atletas, jogadores que participaram de outras equipes, disputaram campeonatos importantíssimos aqui no Brasil. E agora, nessa segunda passagem, então, resgatando o Rio Branco dessa Série B e retornando, então, para a Elite, de onde nunca deveria ter saído. A gente espera que o planejamento, ele seja preciso e que ele já tenha resultado no primeiro semestre do ano que vem, porque o retorno à Elite é sempre difícil. E o Rio Branco precisa, pelo menos, permanecer na Elite do Estadual em 2020. Alguns vão embora agora, né? Já foram, né? Essas semanas, agora, vai ser o acerto dos atletas. E eu estava conversando com o Amaral, em particular, nós estávamos conversando, ele e o Gustavo Amaral, que esteve aqui também, que faz parte da diretoria, dá uma segurada agora, vê a rescisão dos contratos. E, a partir de novembro, novembro, já começa a reunião todinha de quem já está contratado, quem vai ficar, porque 11 desses que estão praticamente já estão indo embora, praticamente acertados já com outras equipes, do contrato até dezembro. A gente espera que Valdívia, Felipe, Biro, Biro fez um campeonato interessante, esse que está aparecendo aí, cabelo trançado. A gente espera que esses permaneçam, ou pelo menos retornem, né? O Valdívia tem proposta do México, né? O Valdívia é o que mais tem proposta desse time, inclusive, o melhor jogador do Rio Branco, na minha avaliação. Jogou muito, né, Sábado? Todo o elenco, parabéns, parabéns também à torcida, né? A torcida abraçou a causa, o torcedor foi ao estádio, O maravilhoso foi, Tony, ver as crianças. Mais de 3 mil crianças estavam no Gigante do Itiberê, assistindo. Na hora que vocês percebem, na hora que ele distribui as bolas. Ali onde é que eu estava com as crianças. Mentiroso que você não estava lá e deve lançar para a gente. Isso é muito falso, cara. Agora, Tony, se de um lado temos torcedores de parabéns, se de um lado temos o time de parabéns, se de um lado temos a cidade de parabéns, do outro temos pessoas que não merecem parabéns, porque, infelizmente, mais uma vez a violência tomou conta das intermediações do Gigante do Itiberê e de outras regiões aqui da cidade de Paranaguá, tá? Tanto entre torcedores, pseudo-torcedores do Paranaclube, como também pseudo-torcedores do Rio Branco, se confrontaram. A gente espera que todo mundo se recupere muito bem, mas cenas lamentáveis de violência, mais uma vez, tomam o destaque que deveria ser somente para o esporte. Era para ser uma segunda-feira de alegria aqui, somente de comemoração, aniversário de Paranaguá, retorno do Rio Branco para a elite do futebol paranaense, infelizmente, mais uma vez, casos de agressões, inclusive algumas situações envolvendo possíveis furtos que torcedores do Paraná fizeram. Enfim, são vários os relatos aqui de moradores da região, é verdade. E a torcida do Paraná, sempre quando vem a Paranaguá, sempre tem essa confusão, sempre. O ano retrasado, que teve confronto com a polícia, que caíram lá nas vilas próximas, 277, quando atacaram vários mercados. Então, isso é ilamentável o que acontece. Não dá para deixar de citar o árbitro, né? André. É. Martins. Eu quero acreditar, Tony, que ele é ruim. É. Eu quero acreditar que ele não tem capacidade técnica. Mas então ele foi ruim umas três vezes, né? Porque enquanto o Paranavaí foi ele que apontou, ele fez de tudo para o Paranavaí empatar o jogo, e ele não conseguiu. Ontem, ele errou em alguns momentos, mas dá para notar, e que depois me falaram, você sabe disso, você sabe disso, me falaram, que ele estava depois do jogo, acho, depois de um bate-papo muito querido lá, né? Com pessoas, não torcedores, com outras pessoas influentes do futebol. Agora, não é aquela foto lá que a gente não sabe se é fato ou fake, né? Mas é uma outra situação. Então, já veio lá do jogo do Paranavaí. E eu não gostei do que aconteceu. E o presidente da federação esteve no jogo, né? O Hélio Cury, filho, né? Esteve presente. Qual é o time do presidente? Do presidente da federação? É. Eu espero que nenhum. Não. O pai dele foi diretor do Paranavaí. Não, mas eu espero que não tenha time. Não tem? Agora. Agora, mas sempre torceu. Assim, é lamentável. São duas situações que eu não gosto de falar aqui no esporte, né? Briga envolvendo torcedores e erros de arbitragem. Mas, infelizmente, as duas hoje merecem destaque, porque... Foi terrível. Quem acompanha lá atrás, quem acompanha o repórter que fica atrás, a gente viu o lance dos pênaltis. O Valdinei. Do outro lado da arquimancada, deu para perceber que foi pênalti. Mas, enfim.